Copa do Mundo, uma das cidades sede do Mundial Manaus, teve nesta quarta-feira uma reunião de trabalho sobre os planos operacionais para o período da Copa. A capital do Amazonas vai ser palco de quatro jogos. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, participou da abertura do encontro, que discutiu temas como transporte, mobilidade, aeroportos, segurança e energia. A primeira reunião foi em Natal, no dia 30 de janeiro. São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá e Manaus também já tiveram reunião de trabalho sobre os planos operacionais para o período da Copa do Mundo. Uma nova rodada de encontros será nos meses de abril e maio.